Jussi Concequence, bitch Jussi 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 Não fala mal Bru não aponta o dedo Sou Black Mamba Eu tô cuspo e veneno Cá não há nada Não há nada que eu temo Eu renasci do medo Sua verdade é segredo Não fala mal Bru não aponta o dedo Sou Black Mamba Eu tô cuspo e veneno Cá não há nada Não há nada que eu temo Eu renasci do medo Sua verdade é segredo Não fala mais Cala tua boca que exijo respeito E aqui sou mais velho Joguei com o ágio Conceito que eu falo Você não repete Por favor ninguém se mete Porque o puto continua remitendo Autêntico clássico Coro nos dance Agora vem putos dizer que são quentes Então não fala mal Porque quero estar no hiato privado Com 6S tipo iPhone Ser um grande King Kong Da boa rap Vodafone Na zona não passo despercebido Isso porque fiz mesmo o trabalho Mandaram currículos Tipo empresário Alguém pensou quem trabalha Minha conta pai é uma árvore E eu quero quitar flores todos os dias Tipo um cavalheiro da placão A troca de tolo todos os dias Camalhão Tentaram-me enterrar Que será que eu sou semente Germinei de novo Não fala mal Bru não aponta o dedo Sou Black Mamba Eu tô cuspo e veneno Cá não há nada Não há nada que eu temo Eu renasci do medo Sua verdade é segredo Tantos palhaços no game santola Baixaram de rendimento na gola Eu trouxe a minha matéria Que a escola que estudas E pramente os gonolas Eu fumo em tor de quem feito E sou isso Eu não roubo mas mano Eu confisco Trascendido das trevas com ritos Bendito sem mim ritos Temidos Deus andos bem revoltados Alguns se rebelam Se tivessem bem revoltados Um gajo para vela Márcio disse Weezy Mufela Basela Não se cansem Vão da saliva da peipa Sou do tempo em Capatriz Seraclespa Nesse tempo A meta tá numa vespa Sou movado nos beats Enquanto soneca Estou com sangue Eu pus o coração nas letras Reta-me numa Essa tua inveja não me atua Levo imudas pra fora do mapa Sem sair de casa com outro é que a lua Tu arranha mais medo que tua Vocês são meus filhos tipo Zua Pus a força gravitacional na boca Quando eu cuspo qualquer um flutua Coisa Não fala mal Ah Bruna, um apontu o dedo Sou black e mamba Eu toco os piboneno Ca não há nada Não há nada que eu temo Eu re-neschi do medo Só a verdade em segredo Não fala mal Ah Bruna, um aponte o dedo Sou black e mamba Eu toco os piboneno Ca não há nada Não há nada que eu temo Eu re-neschi do medo Só a verdade em secredo masculinity Ah, 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 uh, 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 uh Ah, 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 yeah Brr, brr, brr Yeah, yeah, yeah Brr, brr, brr O que nem cê tô metros Legenda Adriana Zanotto